A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou o chamado Acesso Individual Classe Especial, o telefone fixo para a população de baixa renda. A partir de junho, podem ser beneficiadas todas as famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. A empregada doméstica Ângela Siqueira já teve telefone fixo em casa. Por não ter condições de pagar a assinatura básica mensal, Ângela mandou cancelar a linha. O valor da assinatura básica da telefonia fixa é reclamação comum no centro de Brasília. Muita gente tem adotado apenas o celular para se comunicar. É caro demais, telefone fixo. Eu apelo para o mais acessível, né? Se for melhor, eu faço, senão... O celular é mais pronto. A Anatel aprovou o telefone fixo para a população de baixa renda. É o chamado ICE, Acesso Individual Classe Especial. A partir de junho, podem ser beneficiadas todas as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Atualmente, são 22 milhões de famílias. Nos 12 primeiros meses, as famílias com até um salário mínimo vão poder ter o telefone instalado na residência. A partir de junho de 2013, vão ser atendidas famílias de até dois salários mínimos. E após 24 meses, as de maior renda. Os usuários integrantes do Cad Único, que já tem telefone em casa e quiserem mudar para o novo ICE, vão poder fazer a transferência em sete dias. Os assinantes também podem parcelar a tarifa de mudança de endereço. A linha vai ser do tipo pós-paga, com uma tarifa mensal de R$ 9,50 sem impostos e uma franquia de 90 minutos para ligações fixas locais. Para ligações de longa distância ou para celulares, o usuário deve comprar créditos pré-pagos da concessionária no valor das tarifas dos demais telefones.